Música Boa noite, já está no ar mais um Conexão Jovem, já começo com uma pergunta pra você. Você se acha vaidoso? Você acha que é necessário a gente ter vaidade? Mas, Luciana, me diz aí, Luciana, você é vaidoso, hein? Você é vaidoso, Chapolin, essa é a minha pergunta. Já me falaram lá em Aracaju que, hein? Diz aí. Será que você... Agora, Chapolin, antes de responder a sua pergunta, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma convidada de peso hoje aqui no Conexão. Luciana, hoje o programa, se não pegar fogo nessa tapadeira aqui, eu não sei mal o que vai acontecer, não. Olha só, hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no Conexão, na nossa nova casa, Darleide Alves. Tudo bem, Darleide? É um privilégio meu, porque a sua casa é uma das mais lindas, ou a mais linda da Novo Tempo, depois da minha, claro. Com certeza. Muito bom estar aqui com vocês. Darleide, muito obrigada, viu? Obrigada. Nossa vizinha ali de trabalho, né, Chapolin, as passos dias trabalhando hoje lá. Aqui, sua casa, um lar. Viu nos visitar. A nossa consultória de família. E hoje o negócio é senta-boa, viu? Darleide, a nossa convidada de hoje, vai estar falando sobre sexualidade e vaidade também. Já participa da nossa interatividade no nosso Twitter, arroba PG Conexão, e também no nosso Facebook, ponto com, barra Conexão Jovem Oficial. Já tem um post lá, pode mandar suas perguntas, que Darleide vai responder tudo hoje aqui pra você. Chapolin, quem participar, quem interagir com você aí, o que é que vai ganhar? Muita coisa boa. Primeiramente, a gente tem o nosso CD aqui, Duetos, volume 3, da gravadora Novo Tempo. Se você participar com a gente no arroba PG Conexão, já ouve com a hashtag Conexão. É isso mesmo, Luciano? Isso mesmo, jogo da velha Conexão. Você pode ganhar o CD Duetos da gravadora Novo Tempo. Temos também aqui, quero só aproveitar, Luciana, quero mostrar aqui, primeiramente, antes de você mostrar o nosso outro brinde, a revista Conexão, que é a nossa parceira, parceira da gente do Conexão, que esse mês está falando, esse trimestre, falando de dinossauros. Você já descobriu, Luciana, sobre dinossauros? Você vai ter que trazer essa resposta aqui, Chapolin. Beleza, quando chegar a outra versão aqui, outra edição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que mais? O nosso outro presente, olha só, da jornalista Fabiana Bertotti, submissa, olha só, você pode levar esse presente também, é só interagir nas nossas redes sociais, lembre de usar a nossa hashtag no Twitter, gente, Jogo da Velha Conexão, sem acento, beleza? Agora assim, Darlene, Darlene, conta pra gente, eu sei que tem muita, muitas pessoas têm curiosidade, né? Como que é falar de sexualidade, de sexo? Você foi a pioneira aqui na TV Novo Tempo pra falar, assim, um programa temático sobre esse assunto. Como que é essa experiência, assim? Um dia um amigo esteve nos visitando aqui no Novo Tempo, o Luiz Cláudio, um abraço pra ele, ele falou assim, Darlene, você é muito corajosa de fazer um programa sobre sexo, aí eu fiquei pensando aquele dia, fui dormir pensando, coragem, coragem, mas eu não sabia, já tava no ar o programa, eu não sabia que eu precisava ter coragem. Porque de fato é um assunto denso, é árido, né? Você vai tratar, vai falar da intimidade nossa, das pessoas, por mais que você cuide, enfim, mas é alguma coisa que as pessoas ainda têm reserva, mas, sinceramente, eu me sinto super tranquila, super tranquila. Eu mesma fui me descobrindo, porque eu sou uma pessoa mais tradicional, eu sou conservadora em muitos aspectos, pra muita coisa, mas eu sou uma pessoa de cabeça aberta, eu tô sempre ligada, tô querendo saber, tô estudando, tô me informando, estou vendo o sofrimento das pessoas, então eu quero ajudar. Então, se precisar, a gente vai vasculhar o que for necessário pra dizer o que precisa ser dito. E o meu trabalho enquanto comunicador, enquanto a responsabilidade que eu tenho de comunicar alguma coisa, crendo no que eu estou dizendo, eu me descobri super livre. Pode perguntar, pode falar, falo tranquilo disso em casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, porque eu sei o parâmetro que eu tenho, a palavra de Deus. Então, esse é o problema que eu acho, Darlete, porque hoje o século está tão banalizado, que a gente, quando trata o assunto de uma forma, não descontraída, mas de uma forma leve, de acordo com a palavra de Deus, um simples gesto pode gerar uma polêmica, não é? Exatamente. As pessoas, hoje, deturcam um pouco a sexualidade. Então, a gente falar de uma maneira correta é meio que agressivo, parece que é até errado, né? É que assim, nós precisamos admitir que falar de sexo, o que vem ao topo da mente vai ser pornografia. É fato, é fato. É alguém que disse para você que não pode, que é feio, tira a mão daí, não faz isso, ai, 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 isso é bom se foi escondido, o que é escondido é melhor. Nós fomos construídos historicamente, ou em cima de que sexo é pecado e tem a ver com coisa do diabo, ou então de que, bom, se isso é do diabo, isso é da pornografia. Então, assim, eu tenho esse campo que se mistura no meu consciente, no meu inconsciente, em qualquer área da minha construção mental e enquanto pessoa. Então, o que nós fazemos enquanto televisão, enquanto pessoas que têm o crédito dado pela palavra de Deus e têm o compromisso de falar aos jovens, aos casados, a quem queira saber, que sexo não é pecado e não é do diabo. Sexo tem a ver com a criação, tem a ver com o trabalho de Deus em nós, fazendo entre um homem e uma mulher algo tão íntimo e tão profundo, que a palavra diz assim, que quando um homem e uma mulher fazem sexo, os dois tornam-se uma só carne. Então, é simplesmente o sem tabus e todo o trabalho que a gente faz na área da sexualidade é sempre apontando nesta direção de resgatar, de restaurar o que significa fazer sexo, ser uma pessoa sexuada, entender que uma criança, quando ela está com o dedinho na boca, ela está descobrindo o que é desejo, o que é prazer, ela está se formando enquanto gente sexual. Agora, Darlene, as pessoas falam que os jovens banalizam muito o sexo, mas não é apenas os jovens que banalizam, né? É um mito? O jovem se preocupa em ter uma sexualidade correta também? Ou o jovem realmente está mais... Eu costumo dizer que eu nunca me imaginei fazendo o que eu faço hoje, principalmente atingindo os jovens. Quando eu vou nos colégios, nos eventos, quando eu vou falar para os jovens, eu me sinto tão acolhida por eles e tão à vontade de falar com eles, e eu tenho o maior prazer em dizer assim, que trabalhar, de falar com o jovem, para mim é uma das coisas mais significativas, principalmente naquilo que eu possa defender o jovem. Eu não acho que o jovem seja volúvel, eu não acho que o jovem seja, ah, leva tudo na brincadeira, eu não acho o jovem sério. Agora, o que acontece na vida do jovem? Falta de instrução. Ele está sendo formatado para uma sociedade que já está em uma longa história, construindo o que nós estamos vendo hoje, ele está inserido nesse contexto, e ele simplesmente fica olhando, procurando referências e não encontra referências. Agora, lançar sobre o jovem qualquer atributo, qualquer selo de responsabilidade, de isto ou aquilo, é uma mentira, sabe, que nós estamos às vezes até atestando, mas não é verdade. Pergunta para o jovem, você quer brincadeira ou você quer conteúdo? Aos jovens que eu pergunto, eles dizem, eu quero conteúdo. Começa a trazer só brincadeira aqui no Conexão, não vai fazer sucesso, porque quem está ali do outro lado, é o jovem cabeça, ele quer conteúdo. Claro que ele quer ser leve, quer brincar, quer de um jeito demais, conteúdo, ele não abre mão. Com certeza. Essa semana agora foi o dia, semana passada foi o dia do sexo, né, e a mídia inteira estava, todo mundo veiculando matéria sobre o assunto, e eu li uma matéria que me chamou a atenção na revista Vida Simples, né, ele falando que assim, a gente tem, as escolas, elas se preocupam em trazer uma educação sexual, mostrar quem é o homem, quem é a mulher, mas eles não tratam sobre a responsabilidade que esse ato traz, né, de você se preocupar com a outra pessoa, de ser no momento certo, a gente acredita que depois do casamento, né, segundo a orientação bíblica. Então assim, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão indo por essa linha, mas realmente você não para para se preocupar se está tendo respeito, se você está respeitando a pessoa que está fazendo o ato com você, compartilhando com você, o seu corpo, sua intimidade. Às vezes, às vezes não, o que se faz enquanto educação sexual, às vezes, na maioria das vezes, é dar o conhecimento do ato sexual enquanto corpo, resposta ao prazer, ao desejo, à vontade. Mas basicamente, a educação sexual, ela aplica-se muito no que diz respeito ao ensinar aos jovens sobre a gravidez e sobre doenças sexualmente transmissíveis. Isso parece que é tudo que se tem que fazer com relação à educação sexual. Mas na verdade, não se fala em moral, não se fala em sentimentos, não se fala em emoções, não se fala para uma menina de que quando ela põe uma saia curta, ou ela se sensualiza demais e ela faz aquela carinha, aquele biquinho assim, e ela espera ser curtida pelo garoto, ela está simplesmente se ofertando como mais uma, mas ela não tem o respeito daquele menino. Enfim, todas essas questões não se trabalham em educação sexual, de fato. Então, eu queria, eu gosto de fazer pensar nisso. O que significa o ato sexual? É disso que a gente precisa conversar, é sobre isso. Não é simplesmente sobre evitar a gravidez ou ter ou não ter uma doença sexualmente transmissível. É muito mais complexo, né? É muito básico isso, é muito básico. E sexualidade não é ser básico, é ser completo, é ser complexo. Pleno, né? É pleno, é plenitude, essa é a palavra. Muito bom. Chapolin, aí? Muita gente participando. O pessoal aqui se acha um pouco mais doido da Leide. Não, a gente falou que a Darleide está aqui hoje. Mas o negócio não para. Aqui, ó, é um Twitter abaixo do outro e vai passando, não estou tendo tempo de ler tudo. Que ótimo. Graças a Darleide. Eu acho que a gente podia trazer a Darleide para o Adriano. A audiência ia subir. Olha só, tem muita gente participando, inclusive quero ler aqui alguns comentários, da Adriana Oliveira. Ela fala assim, o Sem Tabus abriu muito minha mente e o meu esposo também. E a gente tem aprendido muito com esse programa que é de Deus. Amém. Cadê mais uma? Tem uma aqui que eu achei que é engraçada, que a Lídia sempre com comentários bons aqui. Ela fala assim, assisto sempre o Sem Tabus e consultório de família. A Darleide é um pipoco de bênção. Pipoco é coisa boa, viu? Você aprendeu semana passada aqui, né, Chapolin? A Lídia disse que é coisa boa, pipoco não é nada ruim, não. Beijo, Lídia. A Flávia Nóbrega, ela disse que tudo tem seu tempo. Então, jovens, espere que esse tempo chegará. Tem uns que vão esperar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas espere, um dia vai chegar. Ah, Luciano, tem aqui no nosso também o nosso Facebook. Nossa página no Facebook, tem muita gente participando também. Olha só, cadê? Deixa eu ver. A Gleice Alves, ela não se acha muito vaidosa não, muito pelo contrário, ela acha que ela é um pouco desleixada às vezes. Eu tô falando o nome dela porque ela postou aqui, mas, Flavinha, a Gleice, vamos cuidar um pouquinho mais com o corpo, né, filhinha? Senão vai morrer solteira. Meu Deus! Nem sei se vai estar solteira. A gente vai ter que fazer um programa sobre a Autima depois. Não, e vamos fazer um programa também sobre Chapolin perverso. Não, o que é isso, gente? Você tem vontade? E a Luticiane, ela tá mandando uma boa noite pra gente, ela disse que ela é vaidosa, mas tudo no limite. E a Gleice não é solteira não, acho que ela já tá até casada aqui. É brincadeira, deixa eu falar. É brincadeira, Gleice. O pessoal de casa já deve saber que o Chapolin é aquela pessoa que vem trazer a graça, né? A graça pra Gleice. Ele é meu amigo de mesa, assim, a mesa dele fica à frente da minha. Quantas vezes ele me faz chorar e muito de rir. Mas qualquer coisinha também eu já tô rindo. Agora, Darlene, você se considera uma pessoa vaidosa? Eu preciso ser uma pessoa cuidadosa, eu preciso ter responsabilidade com a minha aparência. Eu preciso ter o cuidado. Algumas pessoas perguntam assim, ah, Luticiane, você usa maquiagem? Falei assim, olha, se você me encontrar de manhãzinhas, bem cedinho, sem um corretivo, você vai dizer assim, Jesus toma conta dessa alma, né? Então, o que a gente precisa se cuidar? Não é nem pra gente, é pra um respeito ao outro, sabe? Você pra olhar no espelho e dizer assim, há uma condição de eu dizer que eu tenho uma mensagem, que eu carrego saúde, que eu carrego responsabilidade. Nós somos um cartão de visita. Agora, o que talvez nós precisamos comentar a partir de um certo momento, é quando que isso descompensa a minha existência enquanto pessoa. Quando que esse descuido, esse desleixo é prejuízo? É sempre. Agora, quando esse cuidado passa a ser excessivo, e como seria em qualquer outra área da minha vida, qualquer coisa que me tire do meu eixo, me descompensa enquanto gente também, que é o excesso. E aquele que não pode ver, sabe, uma sombra, já tá vendo assim, ah, meu cabelo, aí não posso aparecer. O fio não pode sair do lugar. Não pode sair do lugar, aquela roupa, e aquele, sabe, tem que ter roupa nova, sapato novo, tem que chamar atenção. Quando você começa a falar de vaidade, pra chamar a atenção do outro, enquanto objeto de ser atraído pra aquilo, porque simplesmente você só tem isso pra ofertar, aí isso é prejuízo. É coisa complexa, tem que rever alguns conceitos. E olha só, eu fui às ruas da lei de falar com alguns jovens, saber o que é vaidade pra eles. Roda aí o VT. Vocês acham que as mulheres são mais vaidosas que os homens mesmo? Com certeza. Ah, eu acho que hoje em dia não. Acho que os homens são bem vaidosos também, né? Sim, não sei se se preocupam menos, mas é mais fácil, né, se arrumar e tal. A mulher é mais preocupada com o que as outras pensam, eu acho. Homem não liga muito pra isso. Mas vocês consideram um cara vaidoso? Não muito, não muito. O quanto me preocupa é mais pra mim, mas eu não sou muito preocupada com isso, não. Um pouco. Tá, bastante. Eu me preocupo em ter uma boa aparência, agradável pra todo mundo. E tá bem. E saúde, não importa se for magra ou gordinha, mas tá comendo bem, fazendo exercício, é importante. É, a vaidade pode ser um problema quando alguns comportamentos da pessoa começam a evidenciar uma importância muito grande do corpo em detrimento de outras características da pessoa, características emocionais, intelectuais. Então, que comportamentos seriam esses? Comportamentos de isolamento, por exemplo, a pessoa deixa de estar em um grupo, deixa de sair com os amigos, porque ela não se sente bem com o próprio corpo, com a própria aparência, então ela se isola. Tem algumas pessoas que desenvolvem transtornos alimentares, e isso é gravíssimo. Anorexia, bulimia, e até mesmo a compulsão alimentar, que parece o oposto, porque a pessoa quer ficar geralmente magra, bonita e tal, mas por conta de uma ansiedade exagerada, por conta disso, dessa preocupação exagerada, ela pode cair pra uma compulsão alimentar e comer demais. Então, esses transtornos também evidenciam uma preocupação exagerada com a parte física, porque geralmente a principal preocupação dessa pessoa é com a aparência física. Você acha que a vaidade pode ser prejudicial? Pode. O que aspecto? Ah, tem gente que sofre com isso, né? Quer estar bonito demais e acaba... Tem doença, bulimia, anorexia, essas coisas. Ah, não sei, o povo se preocupa muito com o que está por fora e esquece de se instruir, ler mais, essas coisas. Quando fica demais. Quando isso passa a ser... Tipo, você vive pra isso, não pras outras coisas. Ah, eu acho que quando você se preocupa muito com os outros pensam, você acaba mudando você mesmo, entendeu? Isso é muito bom. Porque acaba virando, às vezes, obsessão da pessoa. Aí atrapalha em certos pontos. Geralmente, quando a pessoa é vaidosa em excesso, ela procura compensar, ela está procurando compensar na aparência dela uma desvalorização que ela tem por ela mesma. Então, por ela achar que ela não tem tanto valor assim, não é tão interessante assim, pra se mostrar como ela mesma é pra outras pessoas, então parece que ela exagera no cuidado físico pra que isso seja, então, uma maneira de chamar atenção, uma maneira de ser amada, uma maneira de ser desejada, já que ela acha que de outra maneira ela não seria. Agora, até que ponto a vaidade, ela já não é uma coisa tão legal? Ela pode ser maléfica também? Eu acho que exagero sim, né? Tudo, assim, exagero é maléfico. Eu acho que se você passa, sei lá, você quer fazer academia, porque você precisa quando você fica escravo disso, aí é totalmente maléfico, mas se é uma coisa que você consegue administrar, assim, saber lidar bem, aí tá ok. Sim, porque pode a pessoa se preocupar, se focar muito na beleza, na aparência, no corpo, pode acabar se transformando em um distúrbio, em uma doença, ela acabar deixando a vida dela pra se preocupar só com isso. Algumas pessoas que têm problemas com vaidade e, por exemplo, caem para os transtornos alimentares, como comportamento evidente da vaidade excessiva, elas podem precisar de uma ajuda externa, porque nem todas as pessoas com transtornos alimentares percebem que estão em um transtorno. E, às vezes, são os familiares que percebem. Agora, no caso da pessoa perceber, ela pode procurar, primeiro, avaliar a autoestima dela, que seria a base aí da causa, né? Então, como que ela se vê? Como que ela se valoriza? O que ela tem de valor? Fora o corpo, fora o cuidado com o corpo. Então, seria até um exercício pra ela começar a perceber quais são as outras características dela que a fazem uma pessoa de valor. Muito bom, olha só. Participe com a gente, nosso arroba PG Conexão Jovem. Você pode ganhar o CD aqui do Eto da Gravadora Novo Tempo, ou você pode ganhar também o CD da Fabiana Bertotti. O livro, submissa. Bom, é que ela vai fazer um CD do livro. Eu não sabia que a Fabiana cantava. É um CD muito bom, tá até em livro já esse CD. Bom, Darlene, tem aqui a Débora, que trabalha aqui com a gente, trouxe aqui um comentário muito bom, que postaram no Twitter da TV. Olha só, o Maurício Batista, ele pergunta assim, eu tomo banho de creme, passo gel na sobrancelha e não consigo parar de fazer isso. Mas isso é vaidade? Não, é loucura. Mas, Darlene, o que é isso? Dá um diagnóstico pra esse menino aqui. Um abraço, Samuel. Primeiro a gente precisa ver o tamanho da sobrancelha dele, né? Porque se ele precisa pra acomodar, né? Não, mas ó, Chapolin, dentro, nessa linha... Tem coisas que é melhor não comentar. Ele já sabe que tem problema. Ó, nessa linha aí, Chapolin, tem um comentário aqui também que eu queria... Ó, a Lois Lene, ela fala assim, às vezes tem o medo de me confundir entre vaidade e se arrumar. Aí eu fico meio confuso. Dá uma dica aí, Darlene. Ele pergunta, dá uma dica pra ele. É, no dicionário já é um começo bom de a gente saber a diferença. Brincadeira, eu entendo isso que você tá falando. Mas sabe o que que é? Eu acho que muita gente fica dizendo pra gente, principalmente pros crentes, né? Olha, isso aí é vaidade, isso é pecado, isso é vaidade, por causa dos usos e costumes, né? Mas eu também nunca vi uma pessoa assim, dizer assim, ah, eu aceitei a Jesus, porque eu conheci um feio, desleixado, né? Não cuidava da aparência. Eu fui tão tocado pela mensagem que eu aceitei o evangelho. Não existe isso. Então, nós não estamos falando do... Foi tão bem feita essa matéria, parabéns. As matérias da Luz são tão bonitas, bem feitas. Você conseguiu pessoas com opiniões tão interessantes e tão jovens, né? E enquanto a Thais também falava dali, o que que nós estamos falando enquanto vaidade? O que que a gente quer pensar desse tema, que é muito amplo, dá pra falar de um milhão de coisas dentro do aspecto vaidade. Inclusive, sobre doenças físicas também, né? Sim, quando nós falamos de vaidade feminina, nós vamos logo pensar roupa, vai falar de maquiagem, vai falar de cabelo, vai falar de essas coisas todas que envolvem o universo mais próximo do feminino. Porque tem alguns homens que usam as mesmas artimanhas que a gente. Mas se eu vou falar da vaidade masculina, vamos falar? Vamos falar que muitos homens têm uma vaidade com o carro dele, ninguém pode tocar, vamos falar que aquele homem tem que trocar aquele carro, porque os amigos precisam saber que ele tem sucesso quando ele troca o carro. Ele está dizendo isso? A gravata, a caneta, Mont Blanc, aquele relógio, aquela história toda. Um iPhone, né? Então, primeiro que brinquedo de homem é caro, né? Mulher, você fica feliz. Com 50 reais, você compra uma sapatilinha. Homem, amor, que eu comprei. Sapato de homem já é muito mais caro também. Você vai comprar o sapato de homem, tem, assim, sede couro, aquele negócio. Então, assim, estamos falando de que tinha aspecto da vaidade. E se formos para dividir só esse aspecto entre homem e mulher, já dá um pano para a manga. E o mais, assim, eu acho que a essência de tudo é dizer assim, o que está exagerando? O que está descompensando na tua vida? Quanto tempo você fica cuidando da sua aparência para dar conta para os outros, sem que você alimente a sua própria existência enquanto ser humano? A essência, né? A essência. Às vezes eu fico observando, por exemplo, os grandes escritores, as pessoas mais dadas à literatura, ao conhecimento, à ciência, né? Essa busca pelo conhecimento, elas são um pouco desligadas da aparência. Aí aquela criaturinha ali, enquanto em algum momento eu falei isso fora do ar, ele falou assim, então eu tenho que escolher, eu sou feio, entre ser bonito e ser... Tem que ser ou um bonito burrinho, ou então um inteligente feinho, né? Vai ter que escolher da lei, de ou não? Não precisa. Não é claro que o Chapolin, quando ele coloca dessa maneira, é só para fazer gracinha. Eu adoro as gracinhas do Chapolin, mas enfim. O fato é que, quando eu estou observando isso, eu estou pensando no seguinte, o que você escolhe para investir? Se você só tem a aparência para investir, você um dia desses vai ficar sem ela, porque não adianta. Tem botox, tem cirurgia plástica, tem o que tem, mas o tempo não perdoa. E uma hora dessas, você vai ter... Se você só investiu na aparência, ela se perde. Agora, quando você investe em conteúdo e dá conta de ser uma pessoa agradável para o outro, em ser um cartão de visita para o outro, para dizer, seja bem-vindo à minha vida, seja bem-vindo à minha existência, eu respeito você e de tanto eu te respeitar, eu me cuido. Cuido da minha saúde, cuido do meu modo de ser, de me vestir e de viver, que então eu estou aqui para viver junto com você. Então, assim, quando a gente vai falar de relacionamento, uma esposa que não se cuida, ela está desrespeitando o marido. Quando um namorado não se cuida para a namorada e vice-versa, um está desrespeitando o valor que o outro tem e o valor que o outro dá. Então, cuidar da aparência também é importante até para os relacionamentos, para o seu trabalho, para o meio em que você vive. Se você é uma pessoa que considera esses valores, você vai se dar conta de que a aparência faz bem também, desde que ela não descompense a tua existência. Tem que investir em todas as áreas, então, da vida, né? Em todas as áreas. E nós estamos falando aqui de vaidade hoje, mas poderia estar falando de alimentação, poderia estar falando de estudar. Tem gente que estuda demais, estuda demais, esquece do resto da vida. Tudo que descompensa o seu jeito de viver, descompensar já tem um peso de estudo. Você está em outras áreas, você está deficiente. E a vida, ela é muito complexa. Ela não pode ser... Você não pode investir só numa área e esquecer das demais. Tem que ter equilíbrio, né? Você perde. Olha só, a Lídia Mesquito falou que viu a gente ontem no Anjos em Ação e disse que a gente estava lindo. A gente nem demora para se arrumar, eu acho que três minutos a gente se arrumou já. E tem uma pergunta... Olha só, o Flávio Fernandes, ele fala assim, Darlene, minha irmã passa mais de 40 minutos para se arrumar. Quando ela vai para a igreja, ou quando vai sair, ela fica se arrumando durante um tempão. Ele quer que você dê uma dica para ela. Eu tenho... Outro dia eu falei para uma amiga assim, quando ela me trouxe algo parecido, eu disse para ela assim, Então tá, você pode ficar 40 minutos... Vou usar o exemplo dela. Eu vou... Você pode ficar 40 minutos diante do espelho, desde que você tenha ficado no mínimo 40 minutos falando com Deus. Quando você fica... Você se dá muito para um quesito da tua vida, e você... É exatamente o que estávamos dizendo agora, você descompensa noutras. E uma das áreas que nós mais descompensamos é na área espiritual. Então eu queria chamar a atenção de todos nós, em todos os momentos da vida, você investe em esporte, você investe em atividade física, você investe em estudar, você investe em tudo aquilo que lhe é interessante. Agora, no aspecto espiritual, quanto você investe? Eu tenho a impressão, porque eu sou mulher, eu posso falar, Nós mulheres temos o tempo que a gente sabe que é necessário para a gente se arrumar. Mas quando você estiver ali no espelho, fazendo a tua maquiagem, cuidando do teu cabelo, usando a tua roupa, jogando aquele milhão de roupa em cima da cama, para escolher qual que você vai pegar, porque aquela confusão, o que vão achar, aí põe aquela roupa justa, aquele negócio, ou o menino também, porque assim, dá aquela olhada no espelho e tal, e parece que as pessoas vão te amar só pelo que você está usando. Então pensa bem, quanto tempo você ficou nesse dia orando? Aí fica a dica para você. Tem que ter equilíbrio, né? Agora, Darlene, a gente sabe que muitas vezes uma pessoa aqui que é muito vaidosa está escondendo uma autoestima abalada também. Isso. E isso reflete também uma espiritualidade, porque quando você está em dias, você sabe que você tem valor para as pessoas que estão ao seu redor, você tem um valor para Deus também. A espiritualidade também está ligada diretamente com a autoestima? A espiritualidade, ela sempre vai construir. A espiritualidade saudável, a espiritualidade correta, a espiritualidade que tem Jesus como centro dessa construção, ela vai sempre te colocar no prumo. Se alguém bebe, nós vamos estudar o alcoolismo a partir de um histórico dessa vida. E você vai encontrar brechas que levaram essa pessoa a se dar a esse vício, ou das drogas, ou da comida, ou da bebida. Qualquer área foi onde aconteceu uma falha, ela compensou com comida, com bebida, com a vaidade. É uma delas, a aparência, o cuidado, esse exterior sempre bem, ela está escondendo alguma coisa. Então a palavra é, gente, cuidado, equilíbrio, atenção, verdade com você mesma diante do espelho. O que não significa dizer, agora eu vou descuidar da aparência para não dar ideia. Não. Cuide-se. Eu estou dizendo, nós estamos dizendo isso desde o começo. Cuidar-se para dizer ao outro que você respeita o outro e se respeita enquanto imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Acabou já o Conexão, Chapolin. Já acabou. O pessoal está criando mais o Darlade aqui no Conexão, mas... Agora o Chapolin, a gente não pode deixar de dar o recado que Darlade está indo para o NASP, que é uma das nossas universidades aqui no estádio de São Paulo, para gravar uma temporada especial do Sem Tabus, não é isso? Com história de família também. A partir de segunda-feira no NASP, na nossa universidade, o NASP Engenheiro Coelho, todas as noites vou estar ali com um grupo de pessoas gravando uma série de programas especiais para o Sem Tabus, que é de toda semana, de quinta para sexta, meia-noite. Muito bom, Darlade. Muito obrigada, viu? Tem que voltar mais vezes aqui. A gente vai trazer mais vezes o Darlade, viu? Darlade, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando esse ministério que é fantástico. Amém. Obrigada. Até amanhã, gente, às sete e meia, ao vivo aqui na TV Novo Tempo. E tem Felipe Valente, dia de música, amanhã no Conexão. Você é o nosso convidado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.